Bom dia, gente! É, eu ainda nem me pentei ainda, eu acho que você também quando acorda fica meio assim, né? Mas eu não sei se eu gravo ou não esse vídeo, mas vocês pediram pra fazer a rotina da Multiglow BR, a minha rotina, a rotina é de um youtuber, então vamos lá, né? Música Eu nem falei pra onde tô indo, mas eu tô indo pra faculdade agora, então eu vou pegar o metrô, aí eu chego lá, e aí depois, ó, a gente chegou. Surge. A gente tá aparecendo no livro. Oi, que bacana. Primeiramente, bom dia, né? Ah, bom dia, né? Hoje vai ser um dia como, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... A gente tem uma aula no início agora, que vai ser, tipo, muita loja. É muito mais legal. Eu gosto. Não, é legal, mas, né? Ah, eu gosto, eu gosto. E aí depois, vai ter prova. Prova, aí, vai junto. Então, eu tô aqui no banheiro porque a vergonha realmente é meio grande aqui, né? A gente tá gravando assim no meio de todo mundo, mas agora eu tinha uma aula muito da hora, que é, tipo, lógica, matemática, São muitas coisas assim, e o que eu gosto disso vai ser top. Aí, outra coisa também, é que, mano, esse dia eu vou ser cumpridinho, vai ter uma prova depois do almoço, Então, eu vou ter que estudar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos que vamos! Isso aqui não é ponte, é? Tá dando não? Aí, o que que eu falo? Gravo, hein? Sei lá, lembro a área, parceiro. Tudo bem? E aí, o que que eu falo? Eu carrego agora o retângulo. Então, o que é o retângulo? A área que faz? Gente, acabou de acabar a primeira aula agora, e aí a gente, vou almoçar e tudo mais, E aí vai ter a segunda aula, que vai ser a prova, então não tem muito o que mostrar, Mas essa primeira aula foi sobre computador, um monte de coisa assim, Porque eu faço faculdade de sistemas de informação, pra quem não sabe, Então, é basicamente isso, agora eu vou almoçar, pedir alguma coisa pra comer, E aí, vou estudar um pouquinho pra prova de tarde, E aí, depois, a gente vai pra casa, finalmente, Depois de muito tempo aqui na faculdade, até as 5h20 da tarde. Pode, pode? Pode, deixa o like e se inscreve no canal. Calma aí, vamos! Deixa o like e se inscreve no canal! Fala, é muito disponível Fala, criançada maravilhosa do meu Brasil Estamos aqui mais um dia com um vídeo sobre... O que é sobre esse vídeo aqui? Acabei de chegar em casa, tá? Acabei de chegar São seis e meia da noite, gente É isso mesmo Seis e meia da noite, acabei de chegar em casa Horrível, né? Estou aí das nove e vinte na escola Mas é isso, acontece Tem que ficar o dia inteiro mesmo Pra estudar bastante É isso Bom, agora eu cheguei em casa, né? Só que tem mais coisa pra fazer Eu tenho ainda que ir pra academia E eu ainda preciso gravar vídeo Estudar um pouquinho Porque a mãe tem prova Então eu tenho que fazer o resumo E tudo mais Mas eu vou mostrando pra vocês O que eu estou fazendo Agora, nesse momento Eu estou só dando uma descansada Mesmo que eu acabei de chegar da facul E comendo uma maçãzinha Que é o meu pré-treino, eu acho Posso dizer Eu estou só comendo uma maçã Pra ir treinar daqui uma hora, mais ou menos Agora eu estou no meio do treino na academia Oito e quarenta e cinco Vou acabar aqui Já já subo Gravar, estudar ainda Falta um pouco ainda Mas, cara Nem eu me lembrava Que a minha rotina era tão bizarra Desse jeito De sério, gente Qual é lua, cara? Depois de um bom tempinho Cheguei na academia E agora são onze horas e quatro minutos, tá? Dediquei mais ou menos aí Uma hora e meia Pra tomar banho Pra ficar com a minha família E pra jantar Então foi bem importante esse momento Pra dar aquela relaxada Depois pós-academia Pra comer direitinho também E pra dar uma atençãozinha Pra minha família Então isso é bem importante A noite mais ou menos isso que acontece E agora das onze horas Até mais ou menos meia-noite e meia Eu fico trabalhando E estudando O que eu tiver que estudar, tá bom? Hoje é um dia típico Porque eu acho que eu não vou gravar vídeo Eu já tinha adiantado alguns vídeos Então hoje não vai rolar gravação Provavelmente Se eu gravar vai ser alguma coisa rápida e tal Porque eu já estou gravando esse vídeo Pra vocês o dia inteiro Então eu estou bem cansadinha já De, tipo, gravar em si Mas não é nem por isso também Eu acho que é porque eu preciso estudar Amanhã tem prova de economia Então é assim que funciona A minha rotina é muito flexível De acordo com a rotina que me impõe Lá na faculdade Então se tiver uma prova Às vezes eu adianto um pouco de vídeo e tal Pra não ter problema no outro dia De estudar e tal Basicamente isso Agora eu vou mostrar pra vocês O meu resumo de economia Vou mostrar o fazendo Vou mostrar a minha tática Tática A minha técnicazinha De fazer resumo Bem bonitinha e tudo mais E é isso Aí a gente encerra o dia Provavelmente lá pela minha noite e meia Eu estou já colocando todos esses arquivos Desse vídeo aqui Que vocês estão vendo agora Mandando pro editor Pra ele editar no futuro Então é basicamente isso, né? Nossa, cansei, hein, gente? Assim que tá ficando O meu resumo de economia Olha só, tá bonitinho Essa estrutura de mercado Aí tem concorrência perfeita Concorrência monopolista Oligopólio, enfim Eu ainda não acabei Mas tá ficando assim, olha só Alguns elementos legais Tem os desenhinhos que eu faço E as cores que eu coloco Eu curto esse estilo assim Me ajuda muito a lembrar Principalmente quando eu coloco Assim, desse jeito Com letra maior Letra menor E algumas figuras Que me ajudem a, tipo Lembrar depois do conteúdo Então eu acho que isso aqui Ajuda muito, né? Eu tô usando isso aqui Basicamente Não tem nenhum segredo Isso aqui são duas canetas pretas, tá? Isso daqui, enfim Vocês tão vendo já o que que é, né? Caneta verde Caneta vermelha Pra dar, tipo, esse efeito de Ah, é vermelho Obstáculo Verde, enfim Verde eu gosto muito de verde Então eu uso sempre Mas é isso, né? Assim que tá ficando Eu vou continuar fazendo isso Agora são 23h57 já Então já tá bem tarde E eu tô fazendo isso já há um tempinho Mas, enfim É isso É, vamos continuar E daqui a uma meia hora Eu acho que eu consigo acabar E passei um pouco, gente Agora já é 1h da manhã Mas eu acabei meu resumo Tudo certo Amanhã eu vou tirar aquela notinha boa Se tudo der certo É, mas é isso Se você tiver gostado do vídeo Já deixa aquele like, beleza? Se você gostou desses vídeos de rotina Tudo mais Eu posso fazer outros Se vocês quiserem Mostrando outros dias da semana Qualquer coisa do gênero Mas é basicamente isso Valeu mesmo A todo mundo que assistiu esse vídeo Lembrando que, mano A minha rotina Vocês viram como é cheia Eu faço várias coisas E esse é o conceito de be multi Fazer várias coisas Não focar sua vida em uma coisa só Isso é muito importante, beleza? E eu só consigo fazer do que eu faço Porque eu faço muitas coisas Basicamente isso Senão eu não teria cabeça Pra fazer tanta coisa assim, entendeu? Porque eu aprendi Com cada coisa que eu faço Que às vezes as coisas dão certo Às vezes elas dão errado E é basicamente isso Muito boa noite a todos Que eu tô com muito sono agora Então, falou, galera Um grande abraço Sempre be multi Me segue no Instagram É nois E tchau! 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 Tchau!